Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo, mano, já tá rolando aqui o jogo, Apex contra a Liquid, estou no Major, segundo dia, e mano, eu apostei 15 mil reais na Apex, tá, 7x1 pra Apex, vamos 2x0 seco, bora 2x0 seco, odd 2.7, peguei odd 2.7 na Apex, vai voltar uma bolada, então bora Apex, ou o título desse vídeo vai ser, ganhei mais de 30 mil, ou vai ser, perdi 15 mil, Vamos torcer pro Goihei, e vai ser o 8x1, vai ser o 8x1, bora Apex, eee, Apex, eee, Apex, bora, 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 ah não, velho, eu não vou mais gravar falando nada não, foi eu abrir a boca, vai ser o 8x1, filha da puta, vai, faz o 7x2, eu não vou mais gravar sobre o jogo. Os 2 rounds que a Liquid podia quebrar a Apex, acabou perdendo clunts, né, já fez um ótimo TR a Apex aqui, cara, mesmo que vire 10x5, na roda, pô, cão, na roda, aqui é roda, velho, aqui é roda, velho. Vamos, 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 vamos. U.S.P.E. Ficou apenas um segundo. Força o Stito off. Oh! Oh! Evacuado agora! Vamos lá! O Drankan está em volta. Vamos lá. Mano, eu não gravo mais nenhum round. Todo round que eu gravei, a Max perdeu. Todo, todo round que eu gravei ali onde ganhou. Eu não vou mais gravar nenhum round. Só vou falar depois do resultado mesmo. O JKN consegue 4x3. Situação delicadíssima. Chegamos no finalmente. Aqui já estamos aí. Diferença de 5 pontos para fechar a PECS. Cal, Lês. Cal, Lês. Cal, Lês. Obrigado, obrigado. JKN. JKN estico. E acabou! Vamos, porra! Vamos, caralho! Primeiro mapa foi, clã. Primeiro mapa foi. Vamos garantir o 2-0 seco. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps fade mais 5 facas fade para 7 vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sorte neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vamos lá, guys. Aproveitar que acabou de acabar o primeiro mapa. Daqui a pouco vai começar o segundo. Vamos tentar ganhar alguma coisinha aqui no csgo.net, hein? Depositei já mais cedo. Para quem assistiu o último vídeo vai entender de onde surgiu esses 125 dólares. Mas eu já vou falar também, Dani. Eu depositei usando o cupom sorte. Cupom sorte. O cupom sorte dá 40% de bônus no depósito, correto? Eu depositei 100 dólares. 100 dólares virou 140. Porque o cupom sorte dá 40% de bônus. Então 100 virou 140. Olha o que eu fiz. Aprimoramento. Toma ali. 5 dólares virou 300. Csgo.net, cupom sorte. Lembrando, essa skin que eu ganhei não é nem minha. É pra vocês. Então eu vou tentar ganhar mais uma pra vocês aqui. Vamos ver se vai dar bom, velho. Tentar ganhar uma skin mais uma de 300. Se a gente conseguir ganhar mais uma de 300 vai ser coisa linda, hein? Boa e autotrônica. Da hora, hein? Pra sortear pra vocês também de sorteio relâmpago. Vamos aqui, ó. 5 doll. 5 doll. 1. Pá. 2. 2. Pá. Pá. E agora? Tudo. Tudo. Alwin. Vé. Tala. Mais uma pra vocês, véi. Obter, opa. Obter, ok. Mais uma pra vocês. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. Pra cima. Aí, Léo. Agora, pra melhorar, é só meter o 2-0 seco, né não? Pelo amor de Deus. Vamos lá, Clã. Vamos torcer pra Apex ganhar o segundo mapa. Pra gente lucrar absurdos. Já ganhamos uma faquinha. Então, eu posso ganhar, né? Mas vocês já ganharam. A faca é de vocês. Agora, eu ainda dependo da Apex pra ter meu lucro de hoje. Vocês já ganharam. Lembrando, CSGO.net, com sorte, 40% de bônus no seu depósito. Pra cima. Bora. Já chegou a faquinha aqui, ó. Tá aqui. Tá meio bugado. Mas vamos lá. Aceitar a troca. Perfeito. Faca Bowie. Autotrônica. Vale 1.152 reais. Quem aí quer ganhar essa Bowie Autotrônica? Já comenta aí. Pô, Saulão. A Bowie Autotrônica eu quero muito. E agora? Vamos abrir umas caixinhas na Valve também? Só de roleplay? Bora, bora, bora. Vou fazer isso agora. Mas tá aqui ó. A faquinha que eu peguei pra vocês. Já tá aqui. Continuar. Agora vai dar pra gente abrir. A gente vai abrir 20 caixas. Demorou? Tira esse somzão, pelo amor de Deus. Primeira. Começou. Abrindo caixinha aqui no vídeo. Imagina se vem a luva. Imagina se vem a luva. Na primeira não veio. Vamos lá. A gente vai abrir 20, mano. Segunda. Passou a Alpe, velho. Tá meio silenciosa a arena, clã. Porque tá no intervalo de um jogo pro outro. Vai começar o próximo mapa daqui cerca de um minuto. Então a gente tem que ser rápido aqui no conteudinho. Bora, mais uma. Ai meu Deus do céu. O Anomaly tava abrindo uma caixa. Aí. Opa! Ele vai abrir uma praia, pô. A última caixinha, clã. O pistol. Apex perdeu. O Liquid ganhou o pistol. Mas vamos virar. Vamos virar se Deus quiser, mano. 20 caixas na Valve. E foi isso que deu, clã. As skinzinhas foi na Valve. Diferença. Valve, CSGO.net. CSGO.net rendeu pra vocês aí a faquinha, ó. CSGO.net, faquinha. As skins badaras, Valve. É isso, mano. Vocês já tão ligados aonde que se ganha skin, né? CSGO.net, cupom sorte. Mano, que bagulho surreal. Eu gravei um pouquinho do pistol. Apex perdeu o pistol. A Liquid ganhou o pistol. Depois eu parei de gravar. Apex ganhou cinco rounds em sequência. Tá cinco a um. Ganharam forçadinho e eu pus caralho. Vai começar o round. Vou parar de gravar já logo pra não ter nenhum problema. Aí, caralho! Vai de boa! Caralho! Uhul! Uhul! Paga! Quarenta mil na conta, porra! Paga! Apex, caralho! Vamos! O Elíge abaladíssimo falando ali, ó. Abaladíssimo! Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Comenta também o que você achou do vídeo. Lembrando, quer ganhar skins de CSGO, CSGO.net é o lugar. Cupom SORTE. Você ganha 40% de bônus do seu depósito e ainda participa do sorteio mensal. 55 mil reais em skins, duas facas, duas Alpes fade e cinco facas fade. Mais de 55 mil reais. E todos os dias, sorteios relâmpagos. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Forramos na Apex. Forramos. Infelizmente, eu não posso postar o print aqui porque eu fico com medo do YouTube ficar considerar como se eu estivesse fazendo propaganda de algum cassino de aposta esportiva ou algo do tipo. Mas apostei, ganhei e é isso. E hoje na live, twitch.tv barra saulo, eu vou sortear muito pra vocês skins, pixels, caralho. Porque eu tô feliz demais que a forra foi grande. Foi 15 mil reais apostados numa odd 2.75. Pra eu ser bem sincero, eu ainda nem entrei na conta pra ver quanto que deu certinho. Fiz na emoção. Na verdade, vou conferir e já volto. Dei uma olhadinha aqui. 41 mil reais, mens. 41 mil. Ai, Apex, como eu te amo. E minha previsão pros jogos de amanhã, clã, já vou falar aqui pra vocês. Eu acho que vai dar Vitality e Heroic. O arroz com feijão, né, velho? Um palpite básico porque, né, não tem muito o que fazer. A Gamer Legends, eu acho que não vai aguentar com Heroic. Apex, mano, talvez a Apex surpreenda pra cima da Vitality. Porém, Vitality, time da casa, torcida empurrando muito. Já não sei se vai dar bom. Mas eu acho que a Heroic vai fazer um 2-0 seco pra cima da Gamer Legends. A Vitality vai ter um pouquinho de problema com essa Apex que vem forte. E não vou me surpreender se a Apex acabar ganhando da Vitality. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto! E aí